Sonora, Rafael Lacerda. Professor, eu queria que você falasse desse gosto e dessa vitória no primeiro jogo da semifinal, justamente logo amanhã que você faz um ano que foi anunciado na equipe do Amazonas. Fico muito feliz, até fiz uma brincadeira com o André na caminhada para cá que me deixa triste, porque quanto mais tempo um treinador de futebol fica no clube, ele está mais próximo da saída. Mas graças a Deus eu estou tendo, vamos dizer assim, sorte, talvez um pouco de competência, que os meus trabalhos estão sendo duradouros, no Caxias foi dois anos, no Amoré praticamente um ano, e aqui eu vou completar um ano e eu espero de verdade que eu permaneça por muito tempo, sou muito feliz aqui no Amazonas e no clube do Amazonas, então pretendo ficar por muito tempo. Quanto ao jogo, muito feliz pela vitória, a equipe começou tirando os primeiros 15, 20 minutos, onde a gente não se encontrou na partida, mas aí também mérito do adversário que tem qualidade, mas depois dos 20 minutos a gente tomou conta da partida, no primeiro tempo a gente criou diversas oportunidades, o Nacional também teve chance, mas em erros nossos a gente criou, aí no segundo tempo a gente começou muito bem, fez o primeiro gol e aí teve a expulsão. Que bom que durante a semana a gente treinou essa questão de inferioridade, não que a gente previa uma expulsão. Então quando aconteceu a expulsão a equipe já estava preparada para suportar essa pressão, e uma pressão que praticamente não teve nenhuma chance de gol, né? Então eu estou feliz, feliz pela vitória, feliz, não tem nada garantido, dobro é longe disso, né? E vantagem mínima, nem considero vantagem, de verdade não considero vantagem, totalmente aberto, a equipe do Nacional tem muita qualidade, então a gente tem que se preparar, descansar primeiramente esse domingo, e na segunda-feira já retomar, porque a pedreira vai ser grande no final de semana que vem. Pessoal, é notório que o individual do Amazonas sobressai hoje em detrimento do coletivo do Nacional, né? A questão de você ter trabalhado a semana na inferioridade, na fase de grupos, o Amazonas acabou sofrendo por isso, com aquela expulsão do Spice lá. Então, de certa forma, vocês deram um salto para essa semifinal. Nos seus próximos 90 minutos, o que trabalhar mais, intensificar mais? Intensificar mais do que a jogada do gol, né? Se a gente olhar, foi um gol muito bonito, né? A jogada trabalhada, a triangulação por dentro, a finalização, a gente conversou com o Luan sobre isso, né? No último jogo, eu não vou abrir esse detalhe, porque foi uma coisa que a gente treinou. Então, assim, é intensificar isso. A gente deu uma mudada na rotina da semana, porque a nossa equipe estava sofrendo. Contra o operário, a gente sofreu, né? Infiltrações por dentro. Então, a gente trabalhou essa inferioridade hoje, e aconteceu que teve a expulsão e nos ajudou, porque a gente treinou bastante durante a semana. Agora, eu vou ter que abrir um parêntese aqui, para fazer uma crítica, coisa que eu não tinha feito em nenhum momento aqui no Amazonas, em relação à arbitragem. Por quê? Primeiro que houve uma troca, acho que, de três árbitros. Isso não pode acontecer. Eu sou um defensor aqui do futebol do Amazonas, vocês sabem disso. O estadual evoluiu, os gramados são muito bons, tem três estádios muito bons. Eu acho o gramado do estádio lá do... Esqueci o nome do Princesa e do Operário. O Gilbertão está numa condição muito boa. A competição evoluiu de nível, mas não pode acontecer num jogo tão importante, uma troca de árbitro. E não vou nem entrar no mérito da troca do primeiro árbitro, que eu vi que foi uma coisa que no Brasil a gente levanta... Não estou aqui criando polenca, mas a gente levanta tanta bandeira de todas as coisas. E aí o árbitro foi escolhido para a partida e tiraram o árbitro por quê? Não estou entendendo por quê. O infrator foi beneficiado e o árbitro, que eles recebem para trabalhar, daí o árbitro não trabalhou. Depois teve uma troca, teve outra troca. Me desculpa, a falta... Hoje foi um jogo de alta intensidade, a falta do Douglas não foi para expulsão. Lá contra o Manaus, o cartão que o Spice tomou, tanto que o Spice não pegou nenhum jogo de suspensa, pegou um jogo só, no julgamento ele foi absolvido. Prova que o lance praticamente não teve agressão. Então, assim, a gente precisa... Está evoluindo tudo, está evoluindo tudo, precisa evoluir também o quadro de árbitro de trás. Foi isso.